Nossa, nossa, assim você mata Aí se eu te pego, aí, aí, eu te pego Felicia, Felicia, assim você mata Aí se eu te pego, aí, aí, eu te pego E está na minha casa Se eu te pego, se eu te pego, remissar, remissar Se eu te pego, se eu te pego, amassar, remissar Esse está na pele do mar Vistando lá na minha barriga Com coragem não se afastar Esse está na pele do mar Só quando eu for abusar Estou nessa menina, mas eu me arrepiou Com coragem, comecei a falar Os nossa, e nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia Se eu te pego, delícia, delícia Eu me amarelo Valeu, valeu Aplausos